Oh, 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 oh Aqui tá suave, olha o céu, céuzão azul, sol estralando, vai rolar skateboards de delay né, vocês estão ligados. Tô indo ali trombar meu mano Girafales, o Black e o Juninho, trombar eles ali, a gente já volta já e já sai marretar. Não é qualquer um que sobe em cima dos skates e manobra manobrando. Vamos fazer mais uma vez, vamos fazer mais uma vez, vamos fazer mais uma vez. Caralho mano, de casa, nós estamos fazendo um barato louco. Tá maluco? Louco. 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 Lou Uma lata! Estamos aí no Manaus, Manaus clássico. Já colamos outro dia, mas vale o registro. De casa, de casa. Lançou de coturno e tudo. Deixar um salve para a CBZ. Mandou uma caixa essa semana para nós. Só os dólares, cortando os dólares, né? Está ligado. Está o site deles aqui, acessem o site, compre os dólares. Estão fortalecendo a crew de casa, hein? Aí, porra! Agora, caralho! Pega o naipe do cara, mano! Ei, Girafales! Essa daí eu estou ligado que você ficou devendo um dia, né, mano? Tem a imagem aí, mano. Nossa, mano! Eu vou te dizer, mano, esse bagulho está muito no style. É, prossiga, prossiga! Mas agora vai, né? Agora vai. Quero ver, então. Vai. Só se ligue na record agora, agora, pô! Missão concluída, porra! Porra, aí, eu não registro, porra, a manobra! Caralho! Caralho, Girafales! Caralho! 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 Segue o T agora, hein! Porra! Caralho! 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 Kalau que peça, mano! Que desculpa! Porra, mano! Tá com um pop aí, Black! Valeu, amigo. Obrigado, hein. Consegue o Davis. Consegue o Davis, cara. Porra, esquecendo o skate é foda, mano. Dá uma pique? Vai. Aqui, ó. Esse gano aqui, esse pé, ele vai te rabar, velho. Minha borda vai treinar a borda aqui. Salve, mano, Guibriaco. Essa semana vai vir aí finalizar o mapa de Casafu, né? Fala aí, Girafa. Quero ver, hein, Guilherme. Aqueles vitão lá prometido, hein. Daqueles tombinhos de leve lá, hein. Será que Andá se matou? Estamos botando fé, hein, mano. Dessa vez vai ser concluída essa missão. Fé. Aqui, ó. Aquíssima. Não é breja, mas engana, né? Saúde, né? Saúde pra nós. Fazer um brinde aí, Girafa. Já guarda e credito atualmente. Até lá, hein, pô. Buscando bases, protestas, letras, frases. É o que a ONU nem se hace. Emergência, qualquer sala da sanidade. Desquilibrada a morte, me faz enxergar a vida. Relativa, do jeito que tem que ser. Na humilde, muita honra. No rap, provalecer. Saber, se vacilar o teto desabar. Camarão que dorme na praia. Vai voltar, arrasta aí. Nossa, truta do céu, mano. Acabou, acabou de casa hoje, velho. Tá louco. Leva a câmera ali, leva a rampa, leva a rampa. Uma esposão, mano. Vou levar a rampa. Vamos ver esse rio aí, cara. Tá louco, né? Meu Deus, bateu um eco ali, velho. É pesado o bagulho. Deu um rio com eco ali, velho. Malaco, mano. Não sei, foi tipo o New Williams mesmo. Só falta uns tomar piloto das coisas pra não tá foda. Não, tá suave, tá suave. Tamo cuidando certinho ali, pô. Mas da hora, da hora a preocupação, irmão. Aí, Girafales, pra tomar cuidado, irmão. Oh, certeza, né? Toma cuidado, porra. Se o skate deixa nós com violência no solo, né, mano? Tem skateboard de consciência, mano. Tamo ligado. Tudo certinho. Mas quando rola uns andar se matar aí, que o netinho bota uma... Pô, já andei de skate aí, ô. Mas toma cuidado aí, tem que tomar cuidado. É isso, pô. Fazendo nosso registro pelas ruas de BC City agora de manhã. De tarde, vamos colar lá na Skate Plaza, que vai rolar uma demo dos profissionais que tão aí na área. Mas vamos colar lá fazer nosso registro também. Vamos que vamos, então, seguir o day. Chegar, Juninho. Da hora, pô. Reto hoje, foi style, pô. Tamo juntos. Só vai. Lá, ó. Rof Cab Hills, pô. E aí, cara, o vento, mano, aí, Rof Cab Hill ali por cima do Drush, mano. Nossa, vou fazer cara firme, mano, que vem, mano. Um alusco. Segura, então, no registro, vai. Tom, para, de ficar reclamando da vida De dizer que não tem mais solução, que não tem mais saída Sem historinha e caô Reprofessor, olha só no direito o destino Venido, que não era bom na matemática Cresceu pelo ladrão, mente problemática Lástima, sociedade que não abraça Primeiro é botar o dedo e jogá-lo na fornalha Faz a cara feia. Dá ouro? Já voltou aí, não, mano. Da hora, pô. Certinho. Representou, hein, Black. Nice. Segue o dedo então. Segue o dedo, segue o dedo. Segue o dedo. Segue o dedo, né. É isso aí, pô. Colamos aí na baia aí. Ei, maluco. Se ligou que a CB mandou essa semana pra nós. Pega aí, Girafa. Se te liga. Portando os dólares agora. Aqui, ó. Toma um dólar. Toma dois. Toma três. Está montado agora, né, mano? Vamos lançar, vamos lançar, vamos lançar. Vamos lançar um ali pra cá, ali, porque o shapeão ali... Tá ligado, né, mano? É os dólares que representam a crio de casa, hein, mano? Agora vai, mano. Tamo portando. Da hora, hein, CBZ? Tamo junto, porra. Valeu, CB, daquele modo, hein? Que o shape é, ó... Fino. Fino. E agora vai rolar aquela sessão, hein? Sessãozinha na plaza. Vai rolar aquela sessão marreta, meu irmão. Calademo sinistro. Vamos comer aí pra ficar forte. Bater um rango aí pra... Depois é skateboard, porra. Eu achei que é fechamento, tá ligado? Enquanto isso, segue o Davison. Segue o David! Segue o David! Segue o David! Vamos ver, então. O que é o que é? Quente, quente esse aí, pô. Esse aí é da hora. O que é o que é, irmão? Amendoim com paçoca. Mas ele vem todo com chocolate dentro? Isso, todo com chocolate por dentro. Só que no caso, o chocolate que vem por fora é outro, né? O chocolate que é uma casquinha. Esse daqui é brigadeiro com flocos, amendoim com paçoca, brigadeiro branco com coco, e eu tenho também o brigadeiro com bis. Quanto é que sai? Eu vejo 1 a 4 e 3 a 10, desculpa. Então agora eu vou pegar pela V de 10 ali. Beleza. Tô shape-in agora. Fazer aquela estralada de leve. Bota pro Noli Crucão na plaza. Fazer aquele teste. Não faz, né? Olha o cara da frente lá. Sai daqui, ó. Tá tirando o truque. Tá tirando o truque. Olha, olha o seguinte. Deve ter chegado perto, velho. Lindo aqui de boa, tá ligado? Pichinho de boa. Lindo aqui de boa. Não, mas é que tu pegou e já foi assim, né, mano? No meio do coisa, né? De ficar bem perto, aí tu vai no meio do coisa, né? Do coisa lá, tá ligado? Do coisa lá, tá ligado? Ah, tá pedindo, né, mano? Tá pedindo. Como é que tu pegou? Olha o cara que eu te pegou. Vamo até buscar. Vai derrubar o cara, porra. Tá tirando o cara. Futa. Bota pro Noli Crocão na plaga. Bota pro Noli Crocão. 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 Bota pro Noli Crocão.